A primeira, a entrevista dele, é dizer o seguinte, o critério era a eleição do Pacheco. Quem ajudou na eleição do Pacheco, estando isso no contrato ou não, ganhou emenda. E eu ganhei emenda de líder, eu ganhei num patamar... E ele aceitou. E ele aceitou, então existe critério. Existe critério, o critério era subjetivo, talvez ele dissesse. Agora, também quem entende de nota oficial, aí eu vou perguntar aqui aos meus amigos, quem já viu uma nota de desmentido começar da seguinte maneira? Gente, só posso acreditar que eu fui mal interpretado. Isso é conversa de... Você chega no botequim, você fala, meu amor, meu amor... Quando eu vivia o bicho aperta, eu falo, meu, meu, meu... Essa nota do Marjorie tinha que ter gaguejada. É nota, sabe, para ser gaguejada. Bafo de álcool. Bafo de álcool. Calma, eu posso explicar. Meu amor, eu só posso acreditar que eu fui mal interpretado. E geralmente nessas desculpas esferrapadas, você joga um elemento que não tem nada a ver. Entrevista por telefone, meu amor. Foi por telefone, daí que foi por telefone. É. Melhor ainda, que provavelmente... Está gravada, né? Ela falou dos áudios, eu não ouvi os áudios. Eu ouvi os áudios. Tem os áudios, né? Tem os áudios. Que é basicamente o relato, Sadi, que você fez aí. Só que ouvindo tem diferença, né? Porque você ouve o tom da pessoa e tal, como é que ela diz, como é que ela agomeja. E é um tom um pouco de autoexaltação, né? Ele está se gabando de ter recebido dinheiro de gratidão no patamar de vida de bancada. É quase deslumbrado, né? É um deslumbramento com esse a mais. E o que eu preciso que vocês entendam é o seguinte, gente. Eu não sou político, não tenho carreira política. A minha carreira é outra. Trabalhei 20 anos para a polícia. Se eu fosse, eu tivesse qualquer critériozinho de ser uma pessoa que quisesse tirar vantagem, eu já estaria sido preso em qualquer outro país. Senador. Então, assim, que esse recurso fique claro que foi para o Estado no momento de pandemia. Senador, para um não político, o senhor dançou bem conforme a música. Porque o senhor está aqui, naturalizando o Toma Lá da Cá. E é muito difícil de imaginar um honesto que não se ultraja com desonestidade. Porque o senhor aceita de bom grado 50 milhões com o argumento de que era para a área de saúde. Uma conversa, numa prosa errada, deixa eu só terminar, e aí o senhor faz. O senhor fala. Numa prosa errada, alguém que te oferece uma recompensa por ter votado num presidente do Senado, o senhor diz, eu não gosto desse tipo de conversa. Essa é a resposta de um senador absolutamente ciente do espaço e da função dele. O senhor não fez isso. Ainda não se inscreveu no nosso canal? Se inscreva, curta e compartilhe. Canal Descendo Sarrafo. Já somos mais de 30 mil inscritos. Contamos com você.